Também tem os cortes do Mini. Vai lá, galera, se inscreva lá no corte do Mini também, que tá legal também. Todo dia, todo dia tá saindo lá um corte maluco. E você que tá pegando nossos cortes, faz o que eu falei no começo, por favor. Se não, marca lá. Se não, é o negócio que pode falar. Strike. Espera 24 horas. Espera 24 horas, por favor. Eu queria saber como que era a parte da gravação do CD, mano, lá dentro. Louco. Então, nós tinha o nosso biriri, né? Vocês eram o CD preso. Nós tivemos uma concessão, né? Porque teve um projeto chamado Talentos Aprisionados, que fazia ponte com o juiz para pedir uma autorização especial, que foram cinco dias, para gravar todas as faixas do primeiro disco. Nós gravamos em cinco dias. Então, só que a produção, né? Foi feita em três meses. Com todo esse time campeão aí. Nós no biriri, pá, acompanhando. Os caras iam... Conseguiam fazer visita, né? Entravam dentro da cadeia, mostravam as bases para a gente. Meu irmão ia. E aí a gente conseguiu... A gente já tinha já uma ideia, né? O Bad também já tinha levado para a gente alguma... Porque antes das bases do 509E, o rap nacional não tinha tanta questão da produção musical. Mas aí tinha na galeria, né? Grande galeria, lá no 24 de maio. Lá tem várias lojas lá que vendem versões do disco que vem instrumental também. Aí depois começaram, saíram CDs. Aí tinha instrumental só com as batidas. Hoje você busca na internet. Nessa época que a gente está falando, não existia internet. Você comprava vinil. É. Então, aí comprava o vinil e tal, mas tinha fita cassete também. Então, aí a gente usou umas fitas cassetes. Aí usava, utilizava... Tinha um espaço lá da Igreja Católica, que aí a gente utilizava lá, que tinha microfone e tal. E aí teve todo esse conjunto também de vários grupos que estavam nesse mesmo objetivo e tal, nessa luta e tal ali no Carandiru. E aí a gente teve essa oportunidade, né? De fechar com a gravadora. Dentro... Oportunidade, assim, dentro do nosso talento. Os caras só investiam no bagulho que eles viram, que o bagulho era mil graus, mano. Então, até mesmo essa questão mesmo de gravadora aí. Não é porque os caras estão investindo porque estão te ajudando ou não, tio. É lógico. É porque estão investindo no seu talento, no seu projeto. Era um projeto grandioso, então... E, no entanto, foi grandioso. Vendeu 160 mil cópias, né, meu? Então, assim, é... Pra época... Disco, na verdade, a gente só fizemos 300 cópias. Então, é... E, na verdade, o 590 teve quatro anos de vida útil. Tem vinil do 590? Tem vinil, só que é raro, é raridade. Você tem? Eu tenho. Mano, tem o acervo do 590... Ó, tem o quadro que... Tem o quadro que aparece no oitavo anjo. Eu tenho esse quadro. Tenho, mano... Tenho coisas que os caras fizeram no... Aqueles trabalhos que eles faziam dentro da cadeia, no espelho. Tem muita coisa do 590 e é... Porque é por isso que nós temos... Quando a gente voltou com a turnê Vivos, o objetivo principal era também resgatar essa memória. Porque ficou tudo jogado, né? O 590 teve quatro anos de vida útil. Foi 2001 até 2005. Então, é... É, 2000 e... Na verdade, 2000 e... Não, acaba... Não... Não, começa em 99. E ali, mais ou menos 2003, ali, aí já acabou o 590. Assim por... Na verdade, também... Na verdade, foi uma... É... Uma decisão do Dexter. Eu também não entendi muito, mas ele tinha ido de bonde no segundo CD. Transferido. De Franco da Rocha. Eu já tinha ganhado a minha liberdade porque eu cheguei quatro anos e meio antes dele. Então, eu ganhei a minha liberdade. Saí de condicional. E aí, a gente começou a gravar. Participei efetivamente em tudo. A produção do segundo CD. A Profissão Perigo, eu produzi na casa do Ed Rock. A Mil e Dias, eu produzi na casa do KLJ e o Kleber. Racionais. Enfim. Várias músicas tocadas. Então, ali é um projeto mais musical do 590 e 9E, né? Então, é... Esse projeto, o Dexter, é... Estava na Penitenciária de Franco da Rocha. E aí, organizamos, né? A gente era da gravadora. Organizamos um estúdio improvisado. E aí, ele gravou as vozes lá dentro da Penitenciária de Franco 2. Então, depois disso, antes de praticamente lançar o CD, teve algumas situações indisciplinares lá dentro da cadeia. E aí, o diretor mandou ele de bonde. Aí, ele foi lá para a Presidente Bernardes. Que não é a culpa minha. Nesse contexto, a gente já tinha acontecido a situação do Serginho Grózma. Já tinha acontecido. E já tinha acontecido a Mega Rebelião também, que atrasou o lado geral, né? Quando aconteceu isso, as autoridades começaram a diminuir a questão das visitas, né? Ficou muito rígido. Ficou muito rígido depois disso, né? Então, assim, nesse contexto, o Dexter é lá em Presidente Bernardes. Eu, em São Paulo, prestes a lançar o CD com data marcada, de gravadora. Não tinha como... É como se fosse um tiro de fuzil. Está marcada a data. Não é eu que... Aí, fui até lá, conversei com ele. Porque eu tinha uns projetos, mas imaginaria que ele voltava. Voltaria rápido. Mas o castigo da COESP, que é que administra, tipo, as transferências e tal ali, a Secretaria de Assuntos Penitenciários e tal, é, tipo, é no mínimo seis meses. Se você sair de São Paulo, você vai parar lá em Presidente Bernardes, que foi o caso dele. Eu também saí lá em 94, fui parar em Presidente Bernardes. No mínimo é seis meses para você voltar. Para onde você estava, outra coisa é de lá. Então, é um trâmite. Então, aí, fui até lá trocar um papo com o amigo e tal. Dei toda a assistência, porque ele sabe que a gente sempre foi amigo dele, sempre foi família dele. E aí, é o seguinte, nesse contexto, ele não achou correto, né? Eu falei para ele da ideia de fazer o show, né? De estreia, que seria no AMB, né? Aí, a entrada seria dois quilos de alimento, né? Não perecível e tal. Participou Racionais, participou MVB, participou Trilha Sonora do Game. Participou Rappinwood, participou Alvos da Lei, participou, mano, vários caras, meu. Os Low Riders foram os... Tem uns parceiros, um salve aí para o Vida Real. Outra Vida. É nóis, família. Então, os caras chegou mesmo, a massa chegou em peso. Mas o Dexter, ali, naquele momento ali, que eu entendo o lado dele, mas também eu gostaria que ele tivesse entendido o meu lado, da questão da... A presença dele estava como? Através... Se você não pode estar, nós fizemos de tudo para ele estar presente. Então, a gente tinha ele nas imagens, as músicas. De certa forma, ele estava presente dentro das músicas. E ali era um legado do 509E. Se eu não pudesse, eu passasse a missão para o meu parceiro, para mim é tranquilo. Eu não teria esse ponto de vista egoísta de não... De proibir, de você fazer, sendo que eu estou falando de nós dois. O bagulho é para nós dois. Não tive culpa. Aconteceu. Então, irmão, vamos entender. Então, o culpado é só eu? O culpado é só eu? Vai reclamar para o juiz. Você queria fazer o trampo acontecer. Entendeu? Então, tipo, firmeza. Aí, realizei esse show, tal. Nove mil pessoas no IMB. Arrecadamos seis toneladas de alimento. Show histórico. Cenário. O bagulho tinha uma cadeia, tio. Tinha uma cadeia. Pedi para construir uma cadeia. Tinha um guarda na muralha. E nós saímos de dentro do... Abriu os portão. Nós saímos de dentro. Tinha uma favela. O bagulho foi muito louco, mano. Isso aí foi no ano de 2003. Ontem eu postei lá nas redes do 509E. Então, esse é o legado do 509E. Que agora está, né, meu... Por minha gerência. Não porque eu quis. Depois dessa, né... Desse período que eu te falei, né? Que realizou o 509E. Aí acaba ali em 2003. Aí fica assim um hiato. De dezesseis anos. Só que eu saio da gravadora. Ali nós recidimos o contrato com a gravadora. E quem fica como administrador do bagulho que eu tenho, que eu mostrei as provas? O Dexter. Então, ele tinha que dizer... Se você é o administrador... Mesmo que eu não estou trocando ideia com o irmão, eu acho que você teria que passar qualquer caminhada referente à questão do que você recebe. Porque ele continuou recebendo. Vocês ficaram esses dezesseis anos sem trocar ideia? Dezesseis anos sem trocar ideia. Só que independente. Você é administrador do mini podcast. E você tem um sócio. É sócio, é sócio. Você já sabe. Tem que dar satisfação. Tem que prestar conta, né? No mínimo. Não, não ele prestar contas. Ele estava dentro da gravadora. Mas ele é o administrador. Então, podia-se falar para o meu irmão, através de um e-mail, através do advogado. Ó, o dinheiro do cara aí, vai... Ó, fala para ele, pá. Entendeu? Porque depois desse meio do caminho, isso já em 2015, eu achei lá no meu... O que eu falei? Tenho tudo aqui na manga, aqui, ó. Várias cartas, tio. Ixi, o zap é o que mais tem. Me chama aí toda vez com uma anima e tá roubando. Aí tá roubando, cara. Não, não é roubando. Tá com o zap. Eu não sei que você é o zap. É foda. Então, mas não é isso. É que, tipo, a gente sempre tem que correr pelo certo. Sempre tem que deixar registrado as coisas. Porque, de certa forma, quando se tem uma sociedade, a gente tem que ser transparente. Então, resumo dessa caminhada. Desses shows, depois ali do... Desse show do A&B, comecei a fazer show pelo Brasil. Então, ontem eu também mostrei todos os depósitos que foram feitos na conta do Dexter. Porque, depois disso, ele criou uma música, né, mano? O bagulho deselegante dele, né, mano? Criou aquela música Fênix, tal. Da hora, liberdade de expressão. Mas, tio, nossa treta é com o sistema, parceiro. Eu não tenho treta com o Dexter, tio. Minha treta é contra o sistema, mano. Só que eu não entendo. Aí o cara fez música pra mim, mano. Aí... Ele cita seu nome? Não. Mas, pelas boas, você entende, tipo... Então, aí todo mundo se virou contra mim. Porque achou, o cara tá preso. Aí, num documentário Entre a Luz e a Sombra, ele pegou e falou que ia sair do 509E, porque o 509E virou uma banda pop. Putz, mano. Falei, mano, cara, firmeza, mano. Aí, suave, mano. O cara fez essa música aí. Falei, mano, não vou nem responder, porque eu também tava com meus filhos pequenos. Além disso, comecei a fazer o projeto social na Quebrada, em nove comunidades de São Bernardo, atendendo 600 jovens. Você procurar aí, Projeto Movimento, volume 2, ou entrar no meu canal, você vai ver o projeto que a gente fez. Foi patrocinado pela Petrobras. Fui pra Nova York. Fiz o lançamento de um projeto chamado Regenerado, que é um documentário, também tá no meu canal. Tem participação do Brau, do nosso padrinho. Lá em Nova York, eu lancei o videoclipe, porque tem o videoclipe Regenerado. Foi a primeira música que eu fiz pós-509E, que é em cinema. Então, aí continuei trabalhando ali e tal, fazendo projeto social e pá. Aí, depois de cinco anos, mano, eu falei, puta merda, mano. Caralho, esse bagulho tá errado, né, mano? Aí, o povo me, ô, e aí, tio, pá, mano? Eu sou muito assim, tio, eu não vou... Eu penso muito, eu jamais vou destratar as pessoas, jamais vou pisar em ninguém pra subir na vida. Então, pensei muito, inúmeras vezes, só que chegou num limite. Aí, eu falei, ah, é? Vou fazer a Malandrex. Aí, um dia, liguei pra ele pra saber sobre um assunto do 509E, porque eu chegava na gravadora e os caras nunca me atendeiam. Não me atendiam, não me atendiam, não me atendiam. Mudava de endereço, tio. Aí, mano, aí tive que chegar nele, entendeu? Aí, cheguei nele. Cheguei nele e aí, nessas ideias, mano, eu gravei, né? Aí, coloquei logo no início da Malandrex. É, pra ser verdadeiro, porque, mano, a gente não... A gente representa o rap, né, mano? A gente tem que ser sincero. Canta um pedacinho da lua. A ingratidão era tramada na humildade. Eu trabalhava pelo 509E. Sua conta engordava, por mais que se faz. Nunca tá bom. Sentindo na pele igual Jesus, que sofreu a traição. Também passei dificuldade quando eu estive na prisão. Consequência do crime não é culpa do irmão. Você sofre de amnésia. Pensa que é malandro. No B.O. que fui em cana, cê que deixou falando. Depois de sete anos, minha cara era um mundão. Paguei pra justiça sem dever, pra ladrão. Então, cê queria que eu ficasse na cadeia? Síndrome de Caim. Que coisa feia. Lá no sistema, cê era pioninho. Que conversa sem futuro. Tá pique, Zé Povinho. Me lembro das antigas. Um marquim cabeleireiro. Tomou injeção de Malandrex. Vem tirar o parceiro. Cuspiu no prato. Pois minha vida em risco. As provas estão na mão. É por isso que eu insisto e persisto. Quebrou o elo da corrente. É quente. É oportunista. Além de inconsequente. E aí, aperta play lá e ouve lá. Ouve agora. Entendeu? Então, assim, eu tive que me defender. Simples assim, mano. Se você não quer guerra, você não planta guerra. Se você prega a paz, continua pregando e agindo pela paz. Então, aí teve um monte de cara que virou a cara pra mim. Então, aí, depois eu comecei. Aí, depois esses caras me procuraram. Depois dessa resposta. Às vezes você quer evitar o confronto, mas o iceberg tá vindo. Tio, vai bater. E aí, tio, não tem jeito. Vai pra cima, tio. Explode. Né, mano? Então, também não podemos deixar nos oprimir. Não podemos deixar. Hoje tá muito em alta esse termo do cancelamento. Mas, de certa forma, eu fui cancelado. Eu me sinto cancelado nesse período. Mesmo que eu tava fazendo as minhas paradas ali, social e tal. Mas eu senti muita falta aí de uma visão. Ou então, de quem, de repente, chegasse para amenizar, trazer um equilíbrio. Não tomar um lado. Tomar posição pra um lado. E aí, eu tive que vir com essas provas, com essas verdades. E aí, graças a Deus, eu acabei, tipo, depois disso daí, continuo aí meus projetos. Lancei um livro chamado Ex-157, A História que a Mídia Desconhece. Então, esse livro aí, ele é autobiográfico. Ele retrata os motivos que levam o jovem pra vida do crime e suas consequências. E as possíveis mudanças. E aí, achei esse documento que eu falei pra vocês. De rescisão. Você tava lá, administradora. 2003. Da gravadora. Falei, caramba, 2015, mano. 2003. Caramba, os caras não me pagam, mano. Faz 13 anos já o bagulho. Fiquei revoltado, tio. Aí fui lá na gravadora. Aí os caras tentaram chamar os homens pra mim. Aí eu falei, vocês podem chamar. Pode chamar a polícia pra mim. Eu quero que vocês chamem a polícia pra mim. Além de todos os caras, é povinho, olha as ideias. Zé povinho. É. Zé povinho, pilo na atras. Você é louco. Então, aí firmeza. Aí, tio. É gravadora. Resumo, até hoje não chegou nada pra mim. Mas nós vamos resolver, estamos resolvendo. Acredito que eles vão resolver. Eles vão resolver. Eles vão resolver. Então, disso aí, mano. Descobri, né? Como os caras não queriam me atender e tal. Começou, pô, sai fora, né, mano. Pra não moiar pra mim e pá. Mas aí eu falei, eu vou voltar. Enquanto eu estiver vivo, tio. Eu vou lutar pelos meus direitos, mano. Escrevi o bagulho dentro da cadeia, tio. Junto com o cara. Eu não posso fazer parte disso? Tá bom. É meu direito também, mano. Aí suave. Aí entrei em contato com ele, mano. Aí eu descobri que a gravadora tinha repassado os nossos tapes. As duas obras, prima do 509E. Para outra empresa. Tio. Pensa num cara louco, tio. Dentro de um ano eles devolveram. Devolveram porque, mano. Você é louco? Tinha assinatura minha? Falei, tem assinatura do Dexar? Não. Então, pode devolver no bagulho, parceiro. Você é louco, mano? Aí, pá, 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 pá. Meti o louco com eles aí, mano. Mas aí eles devolveu. Carta de transferência. Eu, como uma pessoa que, honesta, respeitosa, eu fiz o quê? E, coerente, o nosso padrão da gravadora era 12%. Eu peguei, passei. Mais 38% para o Dexter. 50% para o Dexter e 50% para a Froex. Então, lá, eu mostrei o documento ontem. Então, é o seguinte. A minha parte com ele, ele não pode falar que eu... E aí, surgiu-se uma conversa ali, que uns e outros, que falou para ele que acha que a pessoa não entendeu direito. Eu não falei que eu pago o Dexter. Eu falei que o Dexter e o Afroex recebem vitalício. Tá ligado, tiozão? Vitalício? Esse documento que eu me arrisquei lá, que eu trouxe, agora é vitalício para mim e para ele. Então, essa foi a minha parte pelo que ele construiu também. Os méritos total do Dexter, mano. Letrista muito estranho. O Dexter é mil grau. O Dexter é mil grau. Mil grau, mil grau. Mil grau, mil grau, mano. Estou falando assim, ó. Indiscutível. Campeão. Então, assim, só que nessa questão, eu não sei se existe alguma, sei lá, a influência disso, mano. O cara também teve essa questão desse ato. Só sei que, mano, eu fui lá, resolvi, passei o bagulho para ele, registrei em cartório. Está registrado em cartório. E aí é uma administradora que ele indicou que o bagulho eu nem sei. Já cai direto na conta dele, tio. Todo mês. Eu nem sei já. E eu nem quero ter essa responsabilidade. Então, isso aqui vai ser para o resto da vida. Aí a gente, depois de várias fitas, de várias insistências, no sentido de quê? Eu, insistência no sentido de tentar trocar ideia com ele, porque ficou muita coisa jogada do Kenzo Navier. Tinha que se resolver. Então, aí, mano, ele colou lá, tal. A gente trocou uma ideia. Aí eu falei para ele o meu desejo de voltar com o Kenzo Navier. Isso foi em 2018. Falei, mano, quero voltar com o bagulho. O bagulho está vivo, tio. Você é louco, mano, e tal. Aí já consegui pegar aí o fonograma aí, ó, tal, para nós. Aí ele falou, não, mano. Ele falou, pô, puta, tio. Eu falei, não, parça. Eu falei assim, ó. O Kenzo Navier é a Afroex e Dexter. Só que existem os fãs. E existem as pessoas que fizeram parte dessa história. Então, irmão, você querendo ou não, eu vou voltar com o Kenzo Navier. Porque eu tenho esse direito. Se você não quer trabalhar, o parceiro quer trabalhar. Você vai proibir ele? Não, né? Você não quer trabalhar, lamentável, tio. Deixa a pessoa trabalhar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você pode usar na sua carreira solo. Eu também tenho o direito de usar. Eu penso assim. Nós construímos juntos. É como se fosse uma banda o negócio, tipo um grupo, né? E se quisesse estar junto, não ia atrapalhar a carreira fora disso, não. Não atrapalha, mano. Eu não vejo que atrapalha, porque na turnê vivo, sabe o que a gente viu? 3.500 pessoas, tio. Cadeirante. Filho com pai, porque o filho curte a nova geração e não conhecia, de repente, o Kenzo Navier. Mano, bagulho emocionante, mano. Eu tenho todos esses registros. Então, o que eu vou fazer com essa história? Vou jogar fora? Ou então vou passar um borrão na parte dele? Porque foi cogitado também a questão do uso da imagem. O uso da imagem, não. A imagem, a partir do momento que eu estou aqui, as imagens pertencem ao quê? Ao mini... Ao mini podcast. Um fotógrafo que tira a foto de quem que é. É da empresa. É do fotógrafo. Da empresa. Então, o acervo que foi construído é do 509E. Isso é um mal simples. Eu acho que é muito simples de entender. Então, todo esse contexto também, com essa volta, foi também benéfico. O 509E, ele foi... Voltou totalmente atual, mano. 20 anos depois, 16 anos depois, a gente vê que está aumentando o número da criminalidade. As cadeias estão super lotadas. Nós estamos vivendo um tempo de encarceramento em massa, sobretudo do povo pobre, preto, nordestino e da periferia. Além disso, com a pandemia, aumentou mais. Então, meu amigo, tem que fazer alguma coisa. As autoridades não estão nem aí. Está morrendo. Na pandemia. Então, assim, o 509E, meu, ele levanta a bandeira da ressocialização. Foi emocionante ir lá. Você vê lá o depoimento no Bial. Enfim, e também a união. Eu vejo que a união, né? Tipo, ela é valorosa. Ela... Tudo que constrói, eu acho que é da hora. Eu gosto de construir. Na verdade, meu sonho também era ser engenheiro, né? E aí, hoje... Foi engenheiro da música, pô. Hoje, eu estou casado com uma mulher que é arquiteta. Então, tipo, meu pai é mestre de obra. Então, assim, eu gosto muito da construção. Então, desconstruir, eu acho que é muito... Faz parte de uma construção você desconstruir, tá ligado? Você está desconstruindo algo para poder construir algo melhor, às vezes. Tipo, pode ser pior, pode ser melhor, a gente não sabe. Só não pode apagar a história. Mas sempre... É, não tem como apagar a história, não se apaga. Você entende? Então, assim, durante um período... Destruir a história, não tem como. O Dexter fez parte e representou total o 509E. Tem músicas de grande sucesso. Só que isso aí faz parte de um conjunto da obra do 509E. Porque você vai buscar, não aparece Dexter, o oitavo anjo. Aparece o 509E. É o 509E, irmão. Não adianta. E o oitavo anjo é a música do 509E, irmão. Não adianta, parceiro. Não adianta. É a mesma coisa você querer, mano. Não tem como, cara. Se ele canta essa música num show dele, é tranquilo. Total. Ele pode cantar todas as músicas do repertório do 509E. É isso que eu estou falando. Não existe uma ditadura. Não existe um bagulho porque nós íamos dar cadeia, irmão. Porra, Denilson. É foda você fazer isso com o Bell, hein? É, tio. Então. Então é foda. Então, assim, eu não sei qual é a questão deles, assim. Não sei o que que... É... Não posso opinar nisso. Mas o que eu estou querendo dizer é que no nosso assunto, na nossa questão aqui, nós estamos falando de uma sociedade que vai ser vitalícia. Não tem jeito. Não tem como voltar mais. É como se você tivesse... Tivesse dado um tiro de fuzil, parceiro. Soltou o bagulho e já era. 3, 2, 1... Vai! Sabe, sabe quebrada. Gostaram desse corte? Inscreva-se no canal. E deixem um like aí, porque a gente merece. E... Obrigado.